Olá, tudo bem contigo? Quanto é 30% de meio-dia? Meio-dia, não é de metade de um dia, é essa questão aí que a gente quer colocar. Quanto é 30% da metade de um dia? Essa que é a ideia. Como é que nós fazemos isso daí? Nós vamos fazer o seguinte aqui, 30% de qualquer número, basta você pegar o 30, metade de um dia é 12 horas. Aí você pega o 30, multiplica por 12 e divide esse valor aí por 100. Então, vamos eliminar esse zero, simplificar com esse daqui. 3 vezes 12 vai dar um total de 36. 36 dividido por 10 é o equivalente a 3,6 horas. Seria 3,6 horas. É 3 horas inteiras, mais 60%, ou seja, 0,6 de uma hora. Uma hora, gente, é quantos minutos? Uma hora é 60 minutos. Então, nós vamos transformar essa hora aqui em minutos. Nós já temos aqui 3 horas. Então, a resposta vai ficar 3 horas e mais 60% de uma hora, que é 60 minutos. Então, vai dar resposta final 3 horas. 6, se eu quero fazer 60% de 60, vou deixar esse zero aqui de canto. 6 vezes 6, 36, tá bom? Aí nós vamos contar uma casa e colocar a vírgula. Ou seja, 3 horas e 36 minutos, tá bom? Portanto, aí ficou a alternativa letra D. Pessoal, diga aí nos comentários, tá? Se você gostou do nosso vídeo, das idades que você está assistindo, tá bom? Lembre-se que Deus, Ele ama você e ama muito você, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.